Fátio, o que você quer falar com a moto? É, que no seu carro um milhão, um milhão eu não dou mais. É, rapaziada, a história hoje nem eu sabia direito. Três JDM aqui, vamos falar um JDM 100% e os outros dois aqui, ó. Por que que eu tô aqui gravando esse vídeo? Porque, mano, me surpreendeu. E eu tinha muitos planos pro meu carro, 240. Chega aí, rachi louco. Agora é esse cara que me contou uma história. Rachi louco na área, rapaziada. Esse cara me contou uma história. Chega aí, Robson, também. Robson tá aqui também, ó. Mano, eu não sabia. Você sabia, né? Com certeza. Alguma coisa por cima. Por cima com ele. Quem sabe só ele, sabe. Galera, é o seguinte, mano. É o título que vocês estão vendo aí, ó. Primeiro JDM de drift no Brasil. Sabe o que é isso? É o meu carro, mano. Eu não sabia disso, mano. Então, eu te contei toda a história hoje. Ele me contou uma história hoje. Eu falei, não, mentira. Eu vou ter que fazer o vídeo, mano. Porque esse carro ia ter um fim. Eu acho que agora não vai mais. É o primeiro. Ele tem história. É um carro... Mano, agora eu já pedia 500 mil nele. Ó, tô até arrepiado. Em dinheiro eu fazia meia milha. Chegou uma época que eu falei, mano, meio milhão eu vendo meu carro. Cara, e o detalhe, Lélio. E o detalhe. Primeiro JDM do Brasil. Emplacado, street legal. E montado pelo Hashimoto. Caralho. O meu primeiro carro quando eu cheguei do Japão que eu montei no Brasil foi isso. Mentira. Te juro. Aí você não sabia. Acabou de falar agora, mano. Te juro. É o primeiro carro que eu montei no Brasil e quando eu cheguei no Brasil, velho. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente tá no meio desses três carros aqui. Tô aqui na casa do Renato. E aí, mano, eu pirei nisso. Te juro, mano. É, tirou. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês, rapazes. Ai, por que que o carro faz aquela fumaceira e o carro manda bem pra caramba? Porque eu já ensinei ele. O carro é adestrado aí. O carro é bom pra caramba, mano. Ai, gente. Já veio treinado. O carro é treinado. É ensinado, velho. É isso, mano. É ensinado. Ah, galera. Mas é sério, mano. Não tô brincando. O Hashimoto falou de certeza mesmo. Certeza absoluta. É o primeiro JDM que veio. Que ele montou. Inclusive ele. Eu acabei de descobrir que foi o primeiro carro que você montou aqui. Primeiro carro que eu montei no Brasil. E o meu carro, mano, é legítimo. Tipo, que nem falando assim, eu do Sky e do Renato. O meu carro é legítimo. É o primeiro que chegou aqui. JDM. Street Legal é tipo, é um carro de rua pra drift. Eu conheci esse carro. Não lembro se foi 2014, 2013 ou 2015. Foi um desses três anos. Lá em Itu. Quando o carro, acho que, nem sei se era... Quando veio era de quem esse carro? Era do Sam? Eu vendi, eu montei o carro, comprei. Eu encontrei o carro em Curitiba, mano. Ah, foi você que achou o carro ainda, velho. Meu Deus. Eu achei o carro em Curitiba abandonado. Eu comprei do cara. Eu vou falar pra você. Posso falar o valor? Pode, lógico. Mano, eu comprei o carro por 10 mil reais. 10 mil reais há quantos anos atrás? Ah, em 2009. 12 anos. O nome 2009 ou 2010, Eric? 13... Sei lá, vai. Bota 15 anos aí. 13, 14 anos. Eu paguei 10 mil reais. E eu montei todo o carro. Eu vendo 10 mil dólares. Dólares. Milhões de dólares. Eu fiz todo o body kit. Eu fiz um... Igualzinho o carro do Japão. Eu lembro... Cara, eu acho que se bobear, cara... Eu lembro desse carro em Curitiba. Agora que eu tô pegando minhas memórias lá, pra atravessar um carro ruim de memória, tá? Eu tô voltando na época lá de Skincarell, eu lembro de uns japonês mexendo nesse carro. Será que eram vocês? Provavelmente. Bem provado. Pensei que eram os 10 mil dólares, eu ia fazer agora. Opa! É que eu falei errado, era 10 milhões. Bem que eu não falei vendido, né? Aí, se liga. Aí, a história do seu carro, velho. Que louco, velho. O carro funcionava, eu montei ele... Primeira mecânica foi montada. Qual foi a mecânica que tirou da outra? De quando veio o original? Ele era... Foi tirado o original Ka24. Eu fiz um swap de SR20 Turbo, motor de S15, com 350 cavalos. Depois foi o JZ. E depois a gente tirou... Eu vendi o carro pro menino. E passado um tempo, o carro voltou pra mim e foi colocado um 2JZ, mano. Quando eu vendi pro Sandro, eu entreguei com um 2SR. Lá que eles trocaram? Não, o carro voltou pra mim, porque eu fazia todo esse trabalho pro Sandro. Mano, olha só onde foi parar esse carro, velho. E foi parar na sua mão. E eu comprei na mão do Fabio, um amigo nosso lá de São Paulo, cara. Esse carro veio na época, galera, não sei se vocês lembram, mas esse carro veio com 2JZ e GTE. Mas, assim, era básico, não tinha nada demais. Tinha um coletor e tal, era bem montado, assim, basicamente. Mas era um carro marmita, mano. De nego começou a bater e arrumar, bater e arrumar da época. Marmita, que eu digo assim, ó. Era muito ondulado depois que eu peguei. E usavam na escolinha, Leitu. Isso! Esse carro foi usado na escolinha, uns 2 anos na escolinha, Leitu. Quando eu peguei, já não era carro bonito mais. Era um carro maquiado. Era maquiado, é. E aí, mano, vocês lembram do processo todo que foi no meu canal, quando eu comecei a desmanchar meu carro. E, assim, o intuito desse vídeo, galera, é preciso muito da... Mano, preciso que vocês metralhem de comentário aqui. Porque esse carro, eu tenho um sentimento grande por ele, porque foi minha carreira em cima desse carro. Eu comecei com esse carro em 2000, final de 2015, se eu não me engano. Ou começo de 2016, eu não lembro. E, cara, foi minha vida em cima do Drift ali. Vocês sabem o que é isso? Vocês não têm o seu primeiro carro? Vocês não têm o seu primeiro carro? Sim, sim. O meu primeiro carro que me marcou pra mim foi esse. E é o que eu tô até hoje. Então, é um carro que eu tenho um sentimento grande por ele. E o meu carro é documentado, galera. É tudo legalizado. Eu fiz na época, legalizei tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Hoje em dia, eu não uso ele na rua mais desde 2016 pra frente. Porque eu considero aquilo como uma ferramenta de trabalho. E é uma ferramenta de trabalho grande. Valor... Valor... Muito valorizada. E, ainda mais hoje, no nível que chegou aos carros do Brasil. E eu não quero pôr o meu carro pra rua. Não queria. Mas, galera, esse vídeo, o intuito desse vídeo, é o seguinte. Eu vou precisar de vocês. Vai precisar de mim? Vocês. Para de arrumar essas conclusões pra mim, mano. Eu vendo tudo isso que tá rolando. Por que eu tô aqui falando sobre isso? Porque é o momento que, pra mim, mexeu comigo agora, tá ligado? Esse momento do JDM, viver... Eu saio na rua. Não, de ver os valores que isso aqui agrega. De saber o que a gente ama de carro. Principalmente a paixão do drift. E eu tenho um na mão e não tô sabendo utilizar ele. O que eu tô dizendo? O meu carro não precisa ter todas as documentações que eu tenho pra estar onde ele tá. O carro de pista. O carro de pista, galera. O carro não precisa tá dessa forma. Tudo legalizado, tudo bonitinho pra dar na rua. Então, eu já tinha essa ideia, tá? Rapaziada, eu já tinha essa ideia. Não lembro se eu já falei em vídeo. Eu já tinha essa ideia plena em fazer um segundo carro. Eu já falei algumas vezes. E deixar o meu carro pra mim deixar pra rua. Só que quando chegou a história dos Estados Unidos, essa ideia que eu tinha lá atrás, eu mudei. Porque eu investi muito a grande nos Estados Unidos. E eu falei, não, eu vou abrir mão do meu carro daqui. Porque eu vou investir lá fora. Só que assim, você sabe, não é todo mundo que chega ali e dá 500 mil, dá 700 mil. Dá um carro e mais um negócio. Tá entrando como é que estão aqui. Vale? Vale. Tem gente que paga? Tem gente que paga. Mas aí, como pagar? Que jeito? O que você vai pegar no negócio? Aí eu falei, quer saber? Comecei já a tirar um pouco o pé. Falei, não vou vender. Aí ficou esquecido do canal o carro falar de venda. E aí hoje eu acabei de formalizar uma ideia que eu já vinha começando a modelar de novo. Tipo, trazer meu carro pra cá. Eu não trouxe por causa de espaço até agora. Trazer pra cá, eu vou fazer meu carro virar de rua de novo. Montar toda interna. O que você acha? Oi, mano. Show de bola, mano. O que você acha? O carro é uma relíquia, né, cara? Chegou o Boquinha agora. E esse eu não... Não fica muito perto do meu, hein, não? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Robô, você não sabe o que eu vou aprontar, mano. Eu vou contar o primeiro que você chegou agora. Eu não sabia, o Ratimundo contou. O meu carro é o primeiro JDM do Brasil. Seu? Foi montado pra drift aqui no Brasil. É? Eu não sabia, mano. Sério? Agora pegou o valor. Sério, meu? Agora vai comprar uns 100 mil a mais, vai? Daí o meu dólar, eu pago. E detalhe, eu vou contar. Essa daí, você falou assim que é o carro que te marca, não é? É, o meu carro marca muito. Então eu vou te contar a história desse carro. Esse carro eu vou te mandar, inclusive, eu vou te mandar as fotos. Era batido lá no Japão. Não, esse veio da America. Juro, esse carro, eu tenho a foto do swap dele colocando o motor 2JZ na garagem. Não, mentira, você não tem. Tenho, juro. Eu tenho a foto do seu 240 fazendo o swap, colocando o motor 2JZ. Não, mentira, parou. Juro você que eu tenho. Não, sério. Era P, era P, colocaram. Não, você não tem essa foto, mano. Certo que você tem, mano. E detalhe, na garagem de casa, fazendo swap na garagem. Eu comecei na garagem de casa. Mostra a minha história, que é o começo lá atrás, velho. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Você vai mandar tudo o material que você tem nesse carro. E eu vou fazer um vídeo reagindo a tudo isso, mano. Não manda aquela foto não, que emendaram lá no meio. Não, não pode não, pronto. Aquele carro eu sei o que tem. Primeiro parafuso que você imaginar até o último hoje. Mano, certo que você tem isso mesmo? Então me manda tudo o que você tem no material desse carro. Então, comenta aqui embaixo, galera, já. Que eu vou fazer um vídeo reagindo a isso. E vai ser animal. Tem até vídeo dele fazendo drift na rua, velho. Derretendo. Mas derretendo vai ser esse, hein? Derretendo na rua. Então, você vai me mandar todo esse conteúdo. E eu vou fazer esse vídeo para vocês aí. Vou sentar e vamos ver. Eu nunca vi, mano. E eu vou deixar para pegar a minha reação. Realmente, eu assistindo de frente ao computador junto com você. Eu tenho um monte de material que está guardado. Mas, um pouquinho, você chegou ali e eu falei o seguinte. Eu vou fazer meu carro voltar de rua. Depois que eu vi isso aqui, mano. Já é, eu mudei de opinião. Mas daí, você vai andar do quê, né? Aí, agora, vai ser a hora. Vai sobrar. Eu vou fazer o que sobrar. Já entendi. Rapaziada. Rapaziada, calma. Esse vídeo é só spoiler, mano. Porque agora eu mudei toda a minha cabeça. E vai acontecer, mano. Eu vou trazer meu... Não tem como eu fazer isso agora. Porque eu não vou montar carro em dois meses. A não ser que você tenha um. Pronto, já. Já de plotar eles. Não fala. Eu tenho o S14. Todo mundo sabe. O S14 está lá. Que é da época de vocês também. Mas esse S14, ele tem que passar aí por uns... 20 dias internado lá para virar a competição no nível que a gente anda. O jeito que ele está lá é diversão. Curtir e treinar. Então, eu tenho esse S14. Vou pensar se eu vou usar ele. Vou pensar se eu vou fazer outro carro. Talvez eu já estou aqui, ó. Montar um outro 240 igualzinho para manter a mesma coisa. Eu acho que essa vai ser o maior caminho para eu fazer. E já comento aqui o que vocês fariam. Mas, Boquinhos, o que você acha de voltar de rua, mano? Não tem nem o que falar, né, mano? Tem não, né, mano? Muda a cabeça. Isso aqui fez eu mudar totalmente, mano. Eu vou ter um carro de uma milha para mais na mão de novo. Não por dinheiro, não, rapaziada. Mas eu estou falando é o que vale, mano. Excessividade, né? Excessividade. Mas aí é onde entra o Rashi Loco na história. Eu vou precisar de toda a interna do 240. Eu vou precisar... Eu vou ter que cortar as queijas fora. A gente jogou fora aquela? Eu joguei. Não. Não, não, não. Mas esse aí não é raro, assim, que é impossível de achar. Porque lá nos Estados Unidos eu consigo trazer tudo, mas eu sei que você tem também. Eu tenho alguma coisa que eu tenho. Eu tenho algumas coisas guardadas desse carro. Eu guardei papelão de porta, eu guardei um monte de coisa, vidro original. Está tudo guardado lá, mano. Eu guardei tudo. Tá top, hein? Eu tinha essa intenção um dia mais tarde. Entendeu? Eu falar para você uma cagada que eu fiz. Porque no meu 240 era tudo lata bonitinha. Ah, cerra contínua. Você não viu eu cortando e jogando fora? Eu cortei e joguei fora, trazendo. Tinha todas as latarias do carro, até o mojo do step, assim, ó. A gente tem que pensar se eu consigo fazer meu carro virar, tirar o tubular daquele e usar em outro carro. Não sei, mano. Isso aí vai acontecer. Vocês podem ter certeza. Um pouquinho, você concorda comigo plenamente, né? Um carro desse na rua, mano, né? Só que tem um detalhe, né? É por isso que eu, tipo, eu mudei o projeto da minha BMW no meio do caminho. Para fazer rua. É, aí eu ia fazer pista. Eu falei, mano, eu estou gastando tanto aqui para eu andar só de vez em quando. Londrina não tem lugar para andar, então fazer um street legal, né? Cara, eu vou fazer isso. Então, só que também tem outro detalhe, tá, gente? Eu tenho que pensar isso. Eu preciso que vocês me ajudem. Existe a possibilidade do meu carro deixar como ele está hoje, estrutural, que é todo cortado à frente e à traseira, que são só uma parte simples ali da frente. Eu posso fazer uns três carros do meu com esse cara aqui, ó. Eu posso fazer o meu S14, virar ele, vai virar de 240 para uma 240 S14, porque a bolha se incomunica. E ele pode virar um S15. E ele pode virar um Skyline igual o seu lá de corrida. E logo mais um Supra. E pode virar um Supra se quiser. Entendeu? Tem opção, hein? Porque o Racho e Louco tem todas as opções de fazer. Mas eu acho que falando de JDM, mantendo a história do carro, acho que tinha que manter o... Originalidade. Não tinha, Boquinha? Tinha, tinha. Mas eu acho que é a opção. O carro tem a história dele, né? Do mesmo jeito que você tem a carreira, o carro já criou uma história do carro, entendeu? Eu acho que você não pode. Legal. Imagina o carro impecável, você dando um rolê. Aí os caras perguntam, esse carro aí, né? Tem história, mano. Esse carro aqui, ele tem história. É o único JDM do Brasil. Primeiro JDM do Brasil, mano. Mano, vamos resgatar a foto de como era, pra você ver como vai ficar. Você vai mandar tudo pra mim. Você é louco, cara. Então, rapaziada, é isso, mano. Eu queria compartilhar isso com vocês, mano. Eu precisava, porque vai rolar muita coisa aí. Você tá forrado comigo. Já que você acabou dois BO grande aqui, ó, do Projeto Monstro, você vai entrar em outro comigo. Já tá arrumado, velho. Ninguém mandou você ver com essas histórias. Meu Deus do céu. Então é isso, mano. Já vai deixando um like. Já comenta o que vocês fariam. Se vocês são da mesma opinião deles aqui, eu acho que a minha é essa. Manter a história do carro, manter o carro. Ixi, Maria, mano. Olha até a ripia, velho. Você é louco. Animal. E eu vou deixar com a mecânica que tá. Não vou mexer em nada. Pra rua. JZ Monstrão Sequencial. Pra rua. Pra rua. Pra rua. Pra rua. Vou deixar o que tá lá. Só que eu quero todo montadinho. Imagina, hein? Eu tiraria o sequencial. Pode dar também. Pra ficar mais maleável. É. No barulho. Pode ser. O carro do Renato parece que tá com uma furadeira no martelete na sua orelha. Porque é horrível, não? Mas é que eu gosto desse barulho. Nossa. Você gosta que é na pista. Agora você vai andar na rua. Parece que tá engatado o ré, pra quem não sabe isso. Eu vou contar uma pra vocês. Lembra do 240 do Amil? Lembro. O amarelinho que eu montei? Ele era o sequencial dente reto. Nossa. Eu enfrentei uma viagem 800km com aquele carro. Aí você não queria saber de câmbio mais sequencial? Não. Eu falei assim, eu nunca mais ando num carro sequencial. Vai tomar no meio do... Cara! 800km num câmbio sequencial? Não, não dá. Na gasolina com o sketch tank dentro do carro? Fedendo gasolina dentro do carro? Sim, ó. Meu amigo. É o rádio que for que não tem rádio que... Falei todos meus pecados naquela viagem, cara. Mano, você louca. Sério, velho. Eu fui até Quirinópolis, lá em Goiás. Uou! Fui e voltei. Você tá louco. Mano, mas é isso, mano. Eu acho que esse rolê que a gente deu aqui, ó. Vocês não assistiram ainda. Volta o vídeo atrás aqui, ó. Primeiro rolê com os três Skylines. É feio aqui, velho. Dentro de Londrina. Eu falei um negócio, você tem mais Skyline Londrina do que no Japão. Apenas falou isso no vídeo lá, mano. Nossa, é louco. Eu juro, mano. Nesse vídeo que vocês não assistiram, ó. Volta quem não assistiu e entenda esse rolê insano. Mano, esse vídeo mudou a minha cabeça totalmente. Eu voltando com os carros, vendo os ladrinhos. Falei, mano, eu tenho na minha mão. O que eu tô fazendo, mano? Tá, não esquece. Agora já era, galera. Esse projeto vai acontecer. E não está mais à venda, tá? Quem não comprou, não compra mais. Não compra mais. Ou compra, mas depois de pronto, é aí você segura em um borso. Porque aí eu vou ter que comprar pra fazer outro. Tá certo, sim. Entendeu? Então é isso, mano. Logo mais de 240 vem pra Londrina. Não vai ser agora que vai acontecer, porque eu preciso preparar esse outro carro antes. Então não vai acontecer na saga no canal de eu indo atrás de carro, ou procurando carro. Vixe, vai acontecer milhão de coisa ainda. Mas segura que esse projeto tá na sua mão. Agora é a sua mão. Vai sobrar pra mim mesmo? Já sobrou. Essa parte de estrutura é contigo. Que o resto vai se vira. E eu vou ter que passar ainda uns dias lá também. Que vai fazer umas loucuras. Então vamos ter que fazer um... Mas nós vamos combinar certo. Nós não vamos atrapalhar nada da sua linha de produção lá que vocês têm. E eu também não vou fazer isso imediatamente por causa disso. Eu preciso ainda entender o que tá acontecendo. E aí nós vai fazer essa loucura. Então já vai comentando, vai opinando. E logo mais vocês vão ver o que vai rolar. Já vai deixando um like. Tamo junto. Tchau, obrigado. O que você quer falar? É, que no seu carro um milhão. Um milhão eu não dou mais. Mas... 650 mil não é minha conversa. Só porque as pessoas sabem que eu não quero vender, né? É isso mesmo. 650 mil é um balanço, é um carro, né? Mano. Já foi bastante usado. Tá bastante batido. Vou pensar. Tá bom? Não vou dar conversa agora. Não vou comentar nada agora. Deixa eu pensar. Quem pensa demais acaba aprendendo. Eu já pensei uma vez, né? A vida é decidida. É sim ou não. Não tem um... Talvez. Tem que falar agora sim? Cara. Não tem pra você pensar. Até hoje. Não, pronto. Não vou vender. Sério? Não. Pense melhor. Tá bom. Você espera hoje? 140. Tem alguém que vocês são 140. Tá bom. Baseado. Tá acabando com tudo. Mano, sabe por que está aparecendo isso agora pra vocês no final de tudo? Porque esse cara é desgramado, mano. Ele soube do vídeo lá que vocês assistiram inteiro aí, que eu não ia vender mais o carro. E aí ele vende uma dessa comigo. Comenta aí o que vocês fariam depois de tudo que eu contei no meu carro, com essa proposta no final de tudo, sem eu saber de nada, vai? É isso. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.